...convidado aqui para tentar entender um pouco mais o que acontece nessa situação. A gente tem o Washington Rodrigues, que é da Rádio Clube Vitória da Conquista da Bahia. Ele está por telefone participando aqui da programação da Jovem Pan. Washington, bem-vindo. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, para que nós possamos entender como que a rádio recebe esses spots e em relação não só à denúncia de que alguns spots do presidente Jair Bolsonaro não foram divulgados, não foram levados ao ar, e agora a exoneração desse funcionário do TSE. Washington? Perfeito. É o seguinte, na campanha do PT, aqui na Bahia especificamente, eles têm um e-mail que eles tratam diretamente para as rádios. Então, eles enviam material deles por esse e-mail, e que para as rádios facilita bastante. porque, no caso da campanha do presidente Bolsonaro, nós temos que buscar lá no TSE. Lá também fica o material do PT, mas eles enviam diretamente para as rádios. No caso das exenções, vem junto um mapa também, e esse mapa é seguido pela equipe da rádio que vai fazer a exenção. Você tem que seguir ali exatamente como está no mapa, e você vai fazendo as exenções. Quando a rádio não segue aquele mapa, ela acaba suprimindo, ou por ação ou por omissão, ou a gente não tem que saber, tem que provar direitinho, o que aconteceu em relação a ter spots a menos do presidente. Foi a denúncia que ele fez. Agora, uma coisa, eu digo para você, Tiago, não tem como errar. Não tem como errar. Tem o material muito, muito certinho ali, e você tem que seguir aquele mapa. Se você não segue, tem alguma coisa errada aí. Ou alguém combinou alguma coisa, ou a rádio tem que explicar o que aconteceu. Eu vi a sua pergunta anterior, para o convidado estar ali, com você, perguntando como é que você faz para saber. É muito fácil. Tem a chamada censura das rádios. Nós somos obrigados, toda rádio é obrigada a ter 30 dias de gravação de toda a programação. Então, você pede um determinado dia, naquele dia é só contar quantas exenções foram de cada candidato. Se tiver a menos, é porque tem alguma coisa errada. Agora, Washington, a dúvida é a seguinte. Você acredita, ou pelo que você está explicando, dificilmente as rádios, de forma proposital, não teriam feito, teriam omitido alguma divulgação dos spots. Mas isso, então, de como veio dos tribunais eleitorais, aí sim, se a rádio seguiu, se veio menos, aí a culpa não é da rádio, é sim do tribunal que enviou errado ou enviou com menos quantidade. É mais ou menos isso? É, sim. Mas, olha, isso é muito difícil de acontecer. O tribunal, ele manda o material, ele disponibiliza o material no site que a campanha enviou. E fica fácil para a campanha verificar se o que está lá está correto ou não. O problema não é aí, o problema é na rádio. É se a rádio vai colocar as inserções da maneira como tem que ser. Porque dá trabalho. Por exemplo, segundo turno, então, no primeiro turno dá um trabalho danado. A nossa equipe aqui, por exemplo, nas sextas-feiras, sai daqui 11 horas, meia-noite, programando inserção por inserção durante toda a programação. Dá muito trabalho, realmente. No primeiro turno pode até acontecer um erro ou outro ali, pontual, até pode acontecer. No segundo turno não tem como. Porque só são os candidatos. E em muitos estados só tem eleição do presidente. Então você cola ali. O direito da campanha do Lula é primeiro, porque ele foi primeiro colocado no primeiro turno. Então vem o Lula e em seguida os postos do Bolsonaro. Então você pega assim. Então quando ele pega os questões por dia, vai o Lula e vai o Bolsonaro. Vai o Lula e vai o Bolsonaro. Se foi Lula e não foi Bolsonaro, alguém errou ali ou propositadamente não colocou. E foi o que a campanha do presidente anunciou. Que aqui no Nordeste, especificamente no Nordeste, tem em torno de 187 mil inserções que não foram lá do presidente. Bom, o Washington Rodrigues, que é da Rádio Clube Vitória da Conquista da Bahia. A gente continua conversando com ele. Paulo Figueiredo, acabei te interrompendo por causa do nosso entrevistado. Se quiser fazer uma pergunta para ele, fique à vontade, Paulo. Gostaria muito. Washington, obrigado aqui por ter atendido o nosso chamado. É sempre bom ter um colega aqui conosco. Nós o procuramos porque ouvimos um áudio da emissora de vocês, onde, se eu não me engano, e posso estar aqui cometendo um erro aqui, porque estou citando de lembrança, vocês teriam dito que o PT teria induzido a rádio de vocês a veicular de forma equivocada algumas inserções. Quem é, de fato, o responsável por isso que vocês chamam de mapa das inserções? Quem é o responsável? É o TSE que manda? Não ficou claro para mim. É o partido. Que partido? Então, o partido tem autoridade para determinar e se o partido mandar um mapa diferente do outro mapa? É uma outra situação, diferente dessa questão do que o presidente está reclamando. O que aconteceu? Semana passada, nós tivemos aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral dando o direito de resposta à campanha do Lula. Em seguida, veio uma decisão de uma ministra, da outra da ministra, eu esqueci o nome dela agora, suspendendo esse direito de resposta. O que aconteceu conosco aqui, especificamente? E outras rádios, porque, como eu expliquei, o PT tem um e-mail que ele manda o material para a rádio. Ele, no dia 20, na quarta-feira, ele mandou um e-mail para as rádios dizendo que o direito de resposta tinha que ser vinculado. Nós questionamos aqui que havia uma suspensão. E eles disseram que não, que essa suspensão só valia para a TV e não valia para o rádio. Nós continuamos insistindo na suspensão. Quando chegou na sexta-feira, eles mandaram todo o material de direito de resposta, um mapa, tudo direitinho, e o pessoal aqui da operação, que estava na dúvida se colocava ou não, acabou sendo induzido ao erro, porque o material do Bolsonaro demorou a chegar. E o que o pessoal do operacional aqui entendeu? Quando não veio o material do Bolsonaro, lá no site CSE, é porque era para colocar o direito de resposta. Eu não estava aqui na sexta-feira, eu também sou um jurídico. O que aconteceu? Na sexta-feira à tarde, na sexta-feira à noite, só rodou lula aqui na rádio e o direito de resposta. Quando eu cheguei na rádio aqui no sábado de manhã, eu detectei isso, mandei suspender e recolocar as intenções do presidente Bolsonaro. Agora, tudo isso foi induzido pela campanha do Lula. Eu já estive hoje pela manhã no Ministério Público aqui, na cidade, já levei todo o material, já dei o depoimento e agora eles vão tomar as medidas capíticas em relação à campanha do partido. Bom, Austin, continue com a gente. A gente tem agora mais um convidado, o senador Eduardo Gomes, Pele de Tocantins, que é líder do governo na casa. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Eu já começo a perguntar para o senhor em relação a essa exoneração que nós tivemos hoje desse funcionário do TSE e agora essas divergências de quem que vem o esporte, de quem que vai, para qual rádio, se as rádios tiveram alguma responsabilidade da não exibição. O que o senhor pode falar e o senhor acredita nessa investigação até o dia da eleição? Bom, queria agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos, falar primeiro toda a questão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, a forma como as pessoas estão espantadas com essa informação, com a forma muito rápida que as provas chegaram, as primeiras provas chegaram ao conhecimento público e ouvindo o nosso representante da rádio, o trabalho que a Jovem Pan faz agora nesse esclarecimento, a primeira curiosidade, se há um erro de origem. Existe um erro de origem, se não o funcionário do TSE não seria exonerado. Agora é só esse funcionário. Existe um procedimento sistêmico por conta do estrago que foi feito na campanha do presidente Bolsonaro e dos seus aliados, com quase 190 mil inserções num período muito curto. Tanto nós estamos diante de uma situação em que a gente também gostaria de ressaltar o papel da Jovem Pan, porque justamente no grupo de comunicação que sofreu censura do tribunal, a gente encontra espaço para deixar a população informada dessa questão. Eu já dizia ontem que essa eleição vai ser cheia de ingredientes diferentes, porque a população brasileira é editora do seu próprio jornal. Ela procura, ela pesquisa, ela se acerta no celular com as informações adequadas. Então nós estamos diante de uma situação gravíssima que tem deixado a todos nós espantados com as evidências que estão aparecendo já com esse depoimento de quatro horas da Polícia Federal. Leandro Grandini, a sua pergunta. Senador, boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é o papel do TSE que o senhor acredita nessa circunstância toda, se de fato o TSE foi conivente com essa questão ou se o servidor em questão, o Alexandre, agiu de forma isolada. É certo que a gente não tem ainda essas informações, mas a primeira coisa que você pode exigir, pedir como cidadão brasileiro, não só como parlamentar, o próprio Congresso Nacional a quem cabe um papel importante nessa fiscalização, é a comunicação, a comunicação que vem sendo clara por parte do tribunal em vários momentos do questionamento sobre segurança das eleições. Então, acho que um pronunciamento se faz absolutamente necessário para, inclusive, ficar à disposição da imprensa brasileira para as perguntas, para os questionamentos, já que os advogados dos partidos estão fazendo a sua parte, o Congresso Nacional começa a se movimentar, há um pedido de CPI na Câmara já sendo assinado, a movimentação na mesma intensidade no Senado. Então, esse não é um assunto que pode ser relevado como possibilidade de fake news ou qualquer tipo de aventura partidária no momento em que nós estamos a cinco dias da eleição. Eu tenho certeza absoluta que o que está faltando nesse momento é informação de qualidade por conta dos órgãos, das instituições. Isso precisa ocorrer porque a população já tomou conta desse assunto nas redes sociais. Isso está deixando em dúvida a lisura da eleição, já que há não só um candidato ferido por falta de oportunidade de mostrar as suas propostas, mas um outro candidato claramente beneficiado no tempo que é oficial de propaganda eleitoral. Isso é impossível. Bom, antes da pergunta do Paulo para o senador Eduardo Gomes, eu faço mais uma pergunta para o Washington Rodrigues da Rádio Clube Vitória da Conquista da Bahia. Bom, o senhor falou que inclusive foi ao Ministério Público. Qual que deve ser a investigação por parte de vocês ou posicionamento por parte da rádio de vocês? A nossa parte aqui, Thiago, é apresentar a documentação para as autoridades e a partir daí é com o Ministério Público. Agora, se você me permite, só para ressaltar a fala do senador, boa tarde, senador, o estrago para a campanha do presidente Bolsonaro é enorme. Enorme. Por quê? Eu, inclusive, do Rio de Janeiro, moro aqui há cinco anos no interior da Bahia, o grande veículo de comunicação do Nordeste, principalmente no interior, são as rádios. O pessoal da zona rural, inclusive, liga o rádio de manhã e o rádio fica ligado o dia inteiro. é o grande veículo propagador de informação e até porque são os veículos locais que levam a informação local para regiões onde não tem o alcance da grande mídia. Então, o estrago para a campanha do presidente Bolsonaro é gigantesco, muito grande mesmo, por conta da quantidade enorme de inserções suprimidas segundo a denúncia. Se isso ficar realmente comprovado, o estrago é muito grande. E com relação à fiscalização, a fiscalização do Tribunal Supereleitoral é muito simples. Existem diversos programas que monitoram as rádios. Por exemplo, nós já temos aqui propagandas das rádios do Rio de São Paulo, das agências do Rio de São Paulo. Lá nós temos, eles têm programas que monitoram aqui a nossa programação para saber se aquelas inserções das propagandas dos clientes deles vão no dia e no horário combinado aqui no nosso contrato. Então, esses programas, eles podem ser utilizados pelo Tribunal Supereleitoral para fazer a mesma coisa, monitorar todas as rádios e caso haja alguma dúvida, você não precisa nem da censura das rádios. Pelo próprio programa, você verifica se as inserções foram nos dias e horários que deveriam ir, porque o mapa determina os blocos de horário que tem que ir. 11 horas, meio-dia, 2 horas, 8 horas da noite. Então, é muito fácil. É só o Tribunal contratar uma dessas empresas ou mais de uma para fazer o monitoramento das rádios, porque as agências já contratam essas empresas e fazem o monitoramento nosso. Então, é muito fácil para você fazer a fiscalização, não tem dificuldade nenhuma. Bom, e a gente tem agora mais um convidado, o deputado Sanderson, que traz também a sua visão em relação a isso. Deputado, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan e eu pergunto para o senhor, essa história está mal contada, qual que deve ser a investigação, de que forma é possível apurar realmente o que aconteceu e se há um dano para a campanha. Independente de qualquer lado, é um erro que pode ser grave, não é, deputado? Bem-vindo. Boa tarde, Jovem Pan, boa tarde, senador, nosso líder do governo lá no Senado. Um abraço a todos os assistentes da TV Jovem Pan. É um momento, como muito bem asseverou o senador, um momento muito delicado. Nós, há três dias das eleições, não precisávamos estar passando por isso. O processo já está maculado. De qualquer maneira, independente da situação, o processo normal da corrida eleitoral já está manchado. Nós, há três dias das eleições, não temos como recuperar. O prejuízo é irreparável. Na minha observação, precisa-se restabelecer o prazo eleitoral, o período eleitoral. A corrida já está arruinada, porque há aí uma desacreditação do sistema eleitoral que já existia com aquelas com as urnas famosas, urnas que não eram auditáveis, etc., sem voto impresso. Agora, há três dias das eleições, quando a coordenação da candidatura de Jair Bolsonaro vai lá e por ela, isso podia ter sido feito de ofício pela justiça eleitoral, que tem sido tão proativa para algumas situações e para outras situações não é proativa. Então, a coordenação da campanha de Jair Bolsonaro vai lá, apresenta uma situação e agora, há três dias, como resolver ela? Como resolver a situação? Na minha observação, já me manifestei, inclusive, nas minhas redes sociais, é, através de uma resolução do TSE, retomar o período eleitoral no segundo turno, isso é muito fácil de fazer, basta querer. Restabelecer o período eleitoral para, em vez das eleições serem 30 de outubro, serem 30 de novembro e aí, com paridade de armas, sem injustiças, sem burla, sem falcatrua nenhuma, nós termos uma corrida eleitoral democrática, porque hoje nós temos aí situações que nos encaminham para uma situação que, no pós-eleição, após o domingo, certamente, se não haver um restabelecimento do período do prazo, certamente, nós teremos um terceiro turno e talvez um terceiro turno muito dolorido. A Polícia Federal tem instrumentos, isso é muito fácil de fazer, a Polícia Federal tem instrumentos para, em até 24 horas, estabelecer a verdade dos fatos. São apenas duas candidaturas, nós não temos mais deputados, senadores, nem deputados estaduais, agora é só duas candidaturas, Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Isso aí é muito simples de fazer essa averiguação, a colheita do depoimento do servidor lá da Justiça Eleitoral, certamente, até pelo período, quatro horas de depoimento, certamente, trouxe fatos novos, relevantes, e quem sabe vamos ter aí mais do que um erro grosseiro, um dolo, uma ação deliberada para alijar a candidatura de Jair Bolsonaro e de engrandecer, de dar espaço nas rádios à Lula da Silva. E as rádios, não só no Nordeste, eu estou aqui no Sul, eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, a população, sobretudo do interior do país, ouve rádio, ouve quase que apenas rádio, não tem acesso à internet. E quando esse canal é utilizado para beneficiar uma candidatura, nós temos aí a quebra da normalidade da correia eleitoral e se nós pretendemos, e estamos trabalhando para isso, ter uma democracia sólida, cimentada, não dá para admitir essa situação, por isso, o prejuízo é irreparável, na minha observação, somente para corrigir, é reabrir o prazo eleitoral por mais 30 dias, com fiscalização ainda mais atenta de todos nós, para daí sim, com paridade de armas, haver o respeito da decisão da população brasileira e do eleitorado brasileiro. Deputado Sanderson, temos aqui o senador Eduardo Gomes, o Washington Rodrigues da Rádio Clube Vitória da Conquista, os nossos comentaristas, nossa cobertura aqui vai ter a uma hora da tarde, mas claro, a João Empadurante todo dia vai continuar falando sobre esse assunto. Paulo Figueiredo, pergunta para quem? A vontade. Queria fazer uma pergunta ao senador, primeiro algumas inconsistências, o TSE está tirando o corpo fora, mas ao mesmo tempo ele tinha um servidor responsável pela coordenação do pool e exonerou esse servidor. Ora, se não era responsável, se o TSE não era responsável por esse papel, por que diabos ele tinha um servidor para essa função e por que diabos esse servidor foi exonerado? É uma pergunta que qualquer pessoa com o mínimo de lógica faria, mas ainda lendo o depoimento deste depoimento dado à Polícia Federal pelo servidor exonerado, o Alexandre Machado, ele diz que desde o ano de 2018 informou reiteradamente ao TSE que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. As palavras não são minhas, são do servidor que o tribunal tinha para esta função. E ele ainda diz que ele se sente vítima de abuso de autoridade, teme pela sua integridade física e essa parte é assustadora e teme que eles sejam imputados fatos desamoradores para desviar o foco de problemas na fiscalização de inserções por parte do TSE. Ou seja, o servidor responsável pela área do TSE atribui ao TSE a responsabilidade pelo fato, ao contrário do que diz o ministro. Peço perdão pela pergunta longa, mas a minha pergunta é, o TSE, portanto, é suspeito, não pode conduzir o processo de inquérito e investigação, suspeito não conduz investigação. Como o Senado Federal pretende atuar neste caso, já que pelo menos uma competência é competência do Senado Federal, uma fiscalização de uma parte do Poder Judiciário. Paulo, primeiro, eu cumprimento o deputado Sanderson pelo posicionamento. Eu queria responder a sua pergunta fazendo três destaques históricos recentes que são importantes. Primeiro, com relação ao que o Sanderson falou, o deputado Sanderson falou, nós estamos vivendo um período de mandato municipal numa eleição que por conta da autorização do Senado e do Congresso Nacional foi realizada no dia 15 de novembro. Por conta da pandemia, todos recordam desse assunto, o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS realizaram eleição em data diferente. Isso já está no nosso histórico recente. Outra coisa é o desequilíbrio. Eu tenho certeza que o Senado Federal, o posicionamento do Senado Federal começa com essa pergunta, que é impossível de não ser feita. Quais são as responsabilidades se uma pessoa só tem a capacidade de causar um prejuízo desse tamanho irreversível ao processo livre do Estado Democrático Direito, do processo eleitoral isonômico. Essa pergunta vai ser feita e está sendo feita nesse momento agora por centenas de parlamentares e pela sociedade brasileira. E uma outra curiosidade, eu sei que a Jovem Pan não precisa disso, é um grupo de comunicação com 80 anos, a gente tem discutido nessas duas semanas a censura da Jovem Pan, mas eu fico imaginando se a campanha do presidente Bolsonaro tivesse desviado 20 sessões, não precisava ser 180 mil, 20 sessões, como que estariam agora os grupos de comunicação, a discussão dos consórcios com relação a esse possível dolo. Então a gente não está falando de 60, de 100, de 200 inserções, estamos falando de 180 mil inserções que mudam definitivamente o propósito de apresentar à população brasileira as formas de governo. Então pode ter certeza, Paulo, que esse questionamento está sendo feito, não só na área judicial, mas também no Congresso Nacional, e fica essa curiosidade, como é que estaria nesse momento agora o debate sobre esse assunto se 20, 30 sessões beneficiassem o candidato Jair Messias Bolsonaro. Bom, o Léo Grandini faz a próxima pergunta, se quiser perguntar para o deputado Sanderson, continuar conosco, Léo. Eu gostaria, deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, o senhor não acha inviável do ponto de vista constitucional essa extensão do período eleitoral por um mês posto que a nossa Constituição ela estabelece que as eleições têm que ser feitas necessariamente o primeiro turno no primeiro domingo do mês de outubro e caso haja segundo turno no último domingo do mês de outubro, excetuando-se casos fortuitos como foi a pandemia no ano de 2018, o senhor não acha que seria coerente e sensato tentar encontrar outra alternativa para pelo menos minimizar eventuais danos causados por eventuais medidas arbitrárias e parciais por parte dessas rádios ou seja de quem for? Na verdade nós já fizemos uma análise e não há como corrigir de forma a trazer justiça por processo sem reabertura do prazo. Isso no processo judicial brasileiro numa ação civil ou numa ação penal mesmo quando há um erro grosseiro ou um erro de um servidor se reabrem aos prazos para que as partes possam então representar provas ou restabelecer situações que lhes sejam favoráveis e até para desfazer situações que sejam desfavoráveis. Então nós não achamos não encontramos ah sugeriram vamos pegar então para fazer a correção deixar aí dez horas de forma permanente a a propaganda de Jair Bolsonaro sendo divulgada sem divulgar a propaganda de Lula da Silva. Isso aí seria pior ainda porque estamos provando comprovando que houve uma burla houve uma fraude e que se improvisa uma correção não vamos a própria constituição estabelece que em situações de normalidade o pleito é no o segundo turno é no último final de semana de outubro esse fato novo apresentado pela coordenação repito foi apresentado pela coordenação da candidatura de Jair Bolsonaro não foi feito de ofício pelo TSE e nem pelo Ministério Público Eleitoral a coordenação foi lá e levantou a situação então mais grave ainda mais penoso mais prejudicial seria nós fecharmos os olhos para essa situação gravíssima e irmos às urnas no próximo domingo daqui a três dias sabendo que o processo foi burlado alguma coisa a Câmara vai fazer certamente provavelmente nós vamos trabalhar para a instauração lá na Câmara Federal de uma CPI para apurar em toda a sua extensão essa situação mas uma CPI só depois do ocorrido depois das eleições e aí já será tarde nós precisamos agora nos próximos nas próximas horas nas próximas 48 horas achar uma saída tendo a Constituição como lastro obviamente mas o fato é que a situação é muito grave a Polícia Federal e não o TSE quem tem poder de investigação é o Ministério Público e a Polícia Judiciária no caso a Polícia Federal e a Polícia da União não é o Tribunal Superior Eleitoral que julga as situações que vai investigar então a investigação certamente trará fatos relevantes o suficiente para daí sim o Congresso Nacional de forma extraordinária e no menor prazo possível tomar uma decisão seja pelo adiamento das eleições que é a minha sugestão adiemos as eleições restabelece-se o contraditório restabelece-se a paridade de armas e aí sim teremos eleições limpas deputado Sanderson obrigado pela participação aqui na Jovem Pão abraço até a próxima abraço um abraço senador senador Eduardo Gomes muito obrigado mais uma vez pela participação bom trabalho até a próxima obrigado bom e continuaremos acompanhando claro essa informação que nós já demos